E fala galera, tudo bem com vocês? No minuto do conhecimento de hoje vamos conversar sobre a expansão cafeira no Brasil de forma bem resumida, é claro. Mas antes de dar início a esse nosso vídeo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like, porque isso ajuda muito nosso canal a crescer. Mas agora, bora pro vídeo. Então o café, ele foi o principal produto da economia brasileira durante o segundo reinado. O primeiro grande centro produtor foi o Vale do Paraíba Fluminense e Paulista. Mas com o esgotamento da produção cafeira na região do Vale do Paraíba, o oeste paulista se transformou no novo polo produtor de café do Brasil. Então no minuto do conhecimento de hoje foi isso. Eu espero que vocês tenham entendido essa expansão cafeira no Brasil, principalmente essa questão do café ter essa importância enorme ali para a economia brasileira durante esse segundo reinado e também sobre essa transição do Vale do Paraíba para o oeste paulista. Então no vídeo de hoje foi isso e até a próxima.